Transcrição e Legendas Pedro Negri Meu pai é francês, minha mãe brasileira. Eles sonhavam que eu fosse alguém na vida. Por isso, eu fui estudar na capital. Quando eu voltei com o meu diploma de professor, meu pai subiu no mesmo vagão e foi embora para a França. Tony, chegou a carta do seu pai? Onde é que ele está, mãe? O senhor acha que ele vai voltar? Teu pai é o homem do mundo. Ele vai voltar quando quiser voltar. Toca os teus caminhos, guri. Se você limpa bem, depois, quando você vai crescer, eu vou te dar a moto. Quer? Sim. Sabe a diferença do homem para o porco? O homem sabe o que quer. Ele sabe que é um homem. O porco não. O porco é porco o tempo todo. Essa é a diferença do homem para o porco. Se você pensa que meu coração é de papel, não vá pensando, pois não é... Será que eu tenho chance igual a ela? A mais velha acabou a escola um tempão. Faz o quê da vida? Tá bem? A mais nova, parece mais ajuizadinha, mas dá para confiar em alguém da família Madeira. Por que foi embora? Por que sem explicações? Tome, meu anjo. Tome, meu anjo.